7h34 pra vocês e o exercício de hoje é o Side Kick Kinelli. Você sabe como executar? Não sabe? Então vem comigo! Acompanhe esse vídeo aqui até o final. Hoje eu vou trazer pra vocês o passo a passo de como executar o exercício Side Kick Kinelli. Vem comigo! Então vamos lá! A posição inicial do Side Kick Kinelli, essa é a posição lá ajoelhada. E o exercício vai ser executado da forma ajoelhada, unilateralmente. O objetivo desse exercício é trabalhar controle e equilíbrio de tronco, né? Trabalhar as forças da musculatura de quadril, de pélvio e trabalhar também essa musculatura lateral de tronco e lateral também de membro inferior. Bom? Então a posição inicial é ajoelhada. Uma das mãos vai apoiar no chão, os dedos olhando para fora e a outra mão vai ficar apoiada atrás da cabeça. Então é essa posição. Um joelho vai ficar estendido ao longo do corpo. Cuidado pra não realizar essa rotação do joelho pra dentro, do joelho que está apoiado no chão. Então cuidado com isso. O joelho tem que estar alinhado com o quadril e o cúmulo precisa estar alinhado com o ombro. Então abre bem esse cotovelo pra trás pra não deixar o tronco cair pra frente. E não deixar também perder esse alinhamento detrás. E aqui a gente vai, fez essas correções, pede pra que o aluno eleve a perna, inspira, joga lá na frente, exala, joga lá atrás. Inspira, exala. E aqui volta pra posição inicial que é ajoelhada. Então o exercício é basicamente isso. Lembra sempre ele estar fazendo as correções com o seu aluno. Você gostou desse conteúdo? Lembra aqui de deixar o teu like, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Ficou alguma dúvida? Põe aqui embaixo nos comentários, beleza? Beijos e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho